Boa tarde, pessoal. Então é o seguinte, olha, aqui realmente foi um caso muito perigoso, muito que eu passei aqui. Eu estava vindo de moto, né, chegando em casa, que eu moro quatro casas para frente, quando de repente fio, um fio vindo lá do alto, caído no meio da rua, me pegou aqui, me prendeu aqui na mão, me fez esse ferimento e todo ele lá vindo de cima ainda me relou aqui no pescoço e me ferindo aí também o pescoço. E a moto foi assim, eu estava sozinho por sorte, ela foi assim, segurando, segurando, senti um cheiro forte de queimado e consegui parar essa moto sem cair. Mas aí tirei esse fio e o absurdo que é isso. Um dia antes, segundo o morador da rua, vieram arrumar isso, ou seja, vieram fazer nada. Por quê? Não se preocupam com as pessoas de forma alguma. Aí chegando em casa, aí minha esposa preocupada, falou, não, você tem que ir ao mestre, tem que ir a algum lugar. Aí, o que houve? Eu fui me informar com alguém e a pessoa ficou preocupada que eu senti um cheiro de queimado, que poderia ser fio elétrico. Aí liguei para a CPFL. A CPFL veio, não demorou muito. Verificaram, o fio não é da companhia deles. Realmente é um fio telefônico, a empresa deve conhecer, né, esse fio, não sei quem é para eu poder estar falando. Mas, infelizmente, a gente sabe que a CPFL também, ela é corresponsável, porque ela aluga o poste para essas empresas, mas só que as pessoas que estão fazendo esse trabalho de colocar esses fios, deixar eles na altura correta, porque a rua onde a gente mora passa caminhão também. Deixar na altura correta, para que isso não aconteça, não tem cabimento o tipo de serviço que está sendo feito. Eu estou, assim, simplesmente indignado com isso e é por isso que eu estou fazendo esse alerta aqui. Tanto que, olha lá, o fio está aqui, olha, vocês estão vendo, está dessa forma, esse absurdo que está aqui. E desse fio, uma parte dele foi, que me pegou logo ali adiante, foi para o chão. Está todo enrolado aqui agora, porque eu não tinha cabido deixar esse fio na rua. Ninguém veio tomar providência ali. Olha onde está o dia. Então, é isso a minha reclamação, essa indignação em relação ao desrespeito às pessoas que trafegam, que usam essa rua, ou qualquer lugar da cidade, qualquer lugar do país. Eu acho que isso não pode ser dessa forma. Tem que ter mais responsabilidade das empresas que fazem esse tipo de trabalho. E a senhora aqui da casa que viu, ela ligou da empresa telefônica, só que eles não vieram, entendeu? Bom dia.